Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado Eu posso até chorar, eu posso até sofrer Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada Pois o meu Deus, Ele não falha, Ele não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Amém A CIDADE NO BRASIL E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mudastes, tu és fiel Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mudastes, tu és fiel Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está nas mãos O grande eu sou Meus olhos vão ver o impossível acontecer Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Tudo pode mudar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Ele vai 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 cumprir mais de ti Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de ti Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Eu quero viver algo novo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver Eu quero viver Algo novo Eu quero viver Algo novo Eu quero Senhor Eu quero viver Algo novo Vem me visitar hoje aqui Eu quero viver Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim Só assim eu não me sinto Só Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração É teimoso demais Pra admitir Sei que depender É como viver Perigosamente Mas eu preciso acreditar E confiar E confiar No que você me diz A queda minha alma Faz meu coração Ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim Só assim eu não me sinto Só Eu sei que mesmo Sem entender Você está No controle Então Me esconda em teu coração Me amarra a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da tua vontade Pra mim Eu sei Que vai ser difícil Mas Você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Vou descansar Me lançar No teu amor No teu amor Senhor O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Eu sei Larga tudo por você Mas eu sei Que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me segurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil Eu sei Larga tudo por você Mas eu sei Que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Você estará ao meu lado Me segurando Me segurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará Então vem E aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto Só assim eu não me sinto só E aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar no que você mentir Que tudo que eu preciso está em ti Tu és bem-vindo aqui A casa é sua Pode entrar Mes vazio de mim Mes vazio de mim Mes vazio de mim Mes vazio de mim Toma o teu trono Vem reina Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Que o teu nome cresça Cruceram Amor Deixam Deixam Espera Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar 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 Amém. Amém. O Big Bang pra disfarçar Pode alguém ter dúvida Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedor e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte, da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica Deus Oh, dá-me de beber Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou No seu falar Teologia pra explicar O Big Bang pra disfarçar Pode alguém ter dúvida Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Eu, tão pequeno e frágil Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte, da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do gentil ao judeu Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Deus Ninguém explica, ninguém explica, Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica, ninguém explica, Deus Dono de toda ciência Sabedoria e poder Ó, dá-me de beber Da água, da fonte e da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica, Deus Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Te adorarei Estás aqui Mudando destinos Te adorarei Te adorarei Estás aqui Meu Deus Meu Deus É Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Meu Deus É Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Este é quem Tu és Este é quem Tu és Estás aqui Tocando os corações Te adorarei Te adorarei Estás aqui Curando multidões Te adorarei Te adorarei Estás aqui Restaurando corações Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando histórias Te adorarei Eu Te adorarei Eu Te adorarei Meu Deus É Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Meu Deus É Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Se não tem motivos Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle Tudo é dEle Eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Deus me deu Deus me deu Deus tomou Eu te adorarei 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 Pra sempre, amém Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória, a Ele a honra E o louvor Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória, a Ele a honra E o louvor Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidida, larga tudo e parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colheu todas as suas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo E mesmo que seja difícil E mesmo que seja difícil Não pares Colheu todas as suas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Oh, filho Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Há um tempo pra tudo Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Te honrar Te honrar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Não quero interromper O teu silêncio, oh Pai Mas é sorando Que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama Da nossa adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Que encontrou direção Que encontrou direção Descansa em nossa alma E acalma o meu coração E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Quem está sentindo a paz do eterno aqui? Quem está sentindo a paz do eterno? Quem está sentindo a paz do eterno? Se for em tua presença O barulho do mar Vem pra me confundir Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa-se, pensei Que em meio a esses Não estivesse aqui E viver na superfície Sem poder respirar Ao mesmo que morrer Por não te adorar Quem não adora morre És meu oxigênio Senhor, sem Tua presença Minha fé vai naufragar Adora, igreja Vai, vai Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é Te adorando Que benção Acalma Acalma O vento está soprando Acalma Acalma O meu coração Acalma O meu coração O meu coração O vento está soprando Mas é Te adorando Que venção Que venção Acalma 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 O meu coração Diga Acalma Só venço Esse mundo Se for em Tua presença Acalma 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 Segura estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve Repousando em mim E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele Que me guarda Me guardas Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Segura estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve Repousando em mim E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele Que me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 E caio em tua graça E caio de novo em tuas mãos E caio em tua graça E caio de novo em tuas mãos E caio em tua graça E caio de novo em tuas mãos E caio em tua graça E caio de novo em tuas mãos E se eu passar pelo vale Eu sei que acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele Que me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego Tu és Em Teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Tua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz é boa em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz é boa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Quero ver Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz é boa em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz é boa em meu ser Tua vez que eu abandoned Espírito Santo Nosso amigo Santo Espírito Esperamos pelo Seu soprar Com Seu óleo venha nos morrer Com Seu fogo venha nos batizar O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo Nós Te desejamos outra vez Aqui O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo Nós Te desejamos outra vez Aqui Vamos clamar a Ele nessa noite Vamos clamar e pedir a Ele Vaz de novo Vaz de novo O Teu povo Amar-te Vaz de novo Vaz de novo O Teu povo Amar-te mais uma vez Vaz de novo Vaz de novo O Teu povo Amar-te mais uma vez De novo Vaz de novo O Teu povo Amar-te mais uma vez Amar-te mais uma vez O Teu povo 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 Amar-te mais uma vez 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 O que dizer O que dizer Quando Ele vem Outra vez Aqui Declaramos O que dizer O que dizer Eu navegarei No oceano Do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu navegarei No oceano Do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Espírito Espírito Que desce Como fogo Vem como em pentecostes E enche-me Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito 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 Que desce Como fogo Vem como em pentecostes E enche-me E enche-me E enche-me De novo Te queremos outra vez Oh bem Oh bem Vem sobre nós Vem sobre nós Outra vez Outra vez Vem e enche-nos Vem e enche-nos Oh Espírito O que tinha em pentecostes O que tinha em pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em pentecostes O que tinha em pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em pentecostes O que tinha em pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em pentecostes Eu quero hoje aqui O que tinha em Ventecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui Eu quero hoje Me renderei Se ao Teu lado estou Seguro em Tuas mãos Eu nada temerei Oh, Tu és santo Oh, Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu iré Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Aleluia Tu és a minha luz, a minha salvação E a Ti me renderei Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Vem Jesus Vem Jesus Maranata Ora vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem, vem Jesus Vem, Maranata Ora vem Senhor Jesus Oh, só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Vem, Maranata Seja Vem, Maranata Tchau. 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 Me leva a sala do trono, mostra a Tua beleza, quero ver Tua paz e me leva a sala do trono, mostra a Tua beleza, quero ver Tua paz e me leva a sala do trono. Tchau. 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 Eu te chamei, eu te chamei Avisa do passado, avisa das ilusões Eu te chamei, eu te chamei Vem se eu te usar para curar Vem se eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu fumo de tudo Que te vai chorar Vem se eu te usar para curar Vem se eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu fumo de tudo Que te faz chorar Vem se eu te usar para salvar Vem se eu te usar para salvar Vem se eu te usar para salvar E eu te chamei, eu te chamei E eu te chamei, eu te chamei Vai, 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 vai Deixa eu te usar para salvar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar para salvar Deixa eu te usar para salvar E quando eu te uso, eu fumo de tudo Que te faz chorar Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes os teus planos Não consigo compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Que o mar eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da tua vida Cuido Eu 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 Cuido De ti Eu Cuido De ti Descansa Me Eu 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 antes Eu 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 também, quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também, quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele não desiste Não desiste Ele não desiste De você Bem na minha vez De viver aquilo tudo que eu sonhei Bem na hora que eu estava prestes a chegar Na linha de chegada para conquistar Bem na minha vez Só Deus sabe quantas vezes eu busquei Mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi Aquilo que eu achava que era para mim Perguntei para Deus Por que o Senhor não quer me ouvir Me frustrei Eu chorei Pensei até em desistir Mas quando eu calo Ele me fala pra eu prosseguir Se desanime Ele me diz Na hora que eu estava prestes a chegar Na linha de chegada para conquistar Bem na minha vez Só Deus sabe quantas vezes eu busquei Mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi Aquilo que eu achava que era para mim Perguntei para Deus Por que o Senhor não quer me ouvir Me frustrei Me frustrei Eu chorei Pensei até em desistir Mas quando eu calo Ele me fala pra eu prosseguir Se desanime Ele me diz Filho estou aqui Vai chegar a sua vez Não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado pra você A sua imaginação não consegue viver Ore outra vez Busque outra vez Não te esqueci Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti